Bem, continuando, agora o timbre do JTM-45. Eu tenho tentado colocar aqui o microfone, ele vem com 57 onexes, a 50% de distância, mas eu tenho colocado em 30%, para deixar exatamente ali na metade, no que diz respeito à influência da sala e timbre e proximidade com o falante. Esse amp também fica muito bacana se a gente colocar... O microfone off axis Não mais apontando para o falante Mas na diagonal Sustém bacana né Só o timbre do amp e reverb Coloca aqui on axis On axis O microfone Off axis de novo Off axis Obviamente ele corta Algumas frequências agudas né Então a gente pode diminuir Eu costumo diminuir Aqui ele estava O amp estava com todas as configurações Flat Flat não De fábrica Eu costumo diminuir o drive Ele está em 62 Eu costumo colocar em 55 Às vezes até 50 Para ele poder Ficar um pouco mais Limpo Vamos pensar em boosts agora Primeiro boost Que está aqui É o tube drive Com aquelas configurações Que eu já disse No outro No outro vídeo Que está aqui Bem bacana, na verdade eu gosto de combinar Praticamente todos os pedais de distorção funcionam muito bem com ele Lembrando que ele está com o microfone off axis a 30% de distância Mas o Red Comp dá uma comprimida bem interessante, bem generosa Mas essa compressão é questão de gosto Aos meus ouvidos soa bem Aos meus ouvidos Soa para mim muito interessante, extremamente dinâmico Mas a gente tem a outra opção do clean boost Como eu já disse no vídeo do Vox Que ele é mais flat Então ele deixa passar graves, deixa passar agudo E não comprime, obviamente, como o Red Comp, Dynacomp Aos meus ouvidos Compara então esse timbre com o Red Comp Quer dizer, fica extremamente audível a diferença entre eles O quanto que o Red Comp realmente dá uma comprimida, uma segurada no timbre E o Clean Boost abre, solta fogo mesmo Mas às vezes essa comprimida soa mais interessante Questão de gosto Clean Boost Se você tiver afim de distorção mesmo Aí nós vamos buscar o Screamer e depois o Rat, o Classic Distortion Screamer com configurações de fábrica Como ele está muito distorcido a gente pode diminuir esse Drive por volta de 30 minutos Ou 25, vamos deixar em 30 Screamer com configurações de fábrica Eu acho um timbre bem nervoso, bem bacana O outro é o Classic Distortion Com aquelas condições que eu já disse Drive 50 Ganho 50 Tone aqui por volta de 25 Talvez o ganho tenha ficado um pouco alto demais A gente pode diminuir o drive aqui para 40 e escutar a diferença Tone aqui por volta de 25 Tentando de novo Tone aqui por volta de 25 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 Vamos colocar aqui como Boost Red Comp Ele dá uma comprimida, dá uma segurada Mas é um timbre legal a si mesmo Mas é um timbre legal a si mesmo Outro aqui por volta de 25 E aí Aíba mist formando a seásse Deu Música Bem, esse é o timbre JTM, vamos ao próximo timbre, que é do Mesa Buggy. Até lá!